A CIDADE NO BRASIL Assim como em Atos 2, vem acender a chama outra vez, Espírito Santo. Assim como em Atos 2, vem acender a chama outra vez, Espírito Santo. Assim como em Atos 2, vem acender a chama outra vez, Espírito Santo. Assim como em Atos 2, vem acender a chama outra vez, Espírito Santo. Espírito Santo. Acende a chama dentro do meu coração. 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 Assim como em Atos 2, vem acender a chama outra vez, Espírito Santo. Assim como em Atos 2, vem acender a chama outra vez, Espírito Santo. Mais uma 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 vez, Espírito Santo. Alelu consecuencialrado. Quero falar de ti, de novo te sentir Estar mais perto de você e sua voz ouvir Quero falar de ti, de novo te sentir Estar mais perto de você e sua voz ouvir Acende a chama dentro do meu coração 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 Acende a chama dentro do meu coração